Vou te contar uma história, mano, da doidona que eu fui na casa dela. Peguei ela ontem, a moreninha, mano. Ela não tinha os dois dentes da frente. Olha o balaçada. Tipo, olha lá, fui fazer a comida, mano. Falei pra ela, qual é? Não tem comida não. Ela falou, pô, faz o miojo. Fui lá e fiz o miojo pra ela. Sabe o que aconteceu? Ela não conseguiu comer. Ela teve que chupar porque não tinha os dois dentes. Tá nervosa por quê? Me dá um beijinho, me dá um beijinho. Ó, 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 pinhaça, que feia. Que feia. Bora, 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 passa tudo, parceiro, bora. Me dá tudo aí, bora, bora, bora. Me dá, me dá. Ó, já tô ficando careca de toda esperança, bora, bora, me dá, me dá. Paz, eu não tenho nada, eu também vou, sai eu. Não tem nada, nem posso, tu tem. Qual foi? Ó, então vem, parceiro, criança. Minha filha, calma aí, minha filha. Bora, bora. Tá bom, meu, corre só até aqui, mano. Não, corre, mano, aqui, mano, banco aqui, mano. Tem como fortalecer um banco não, mano. Fortalecer um banco? Ó, um banco, mano. Ó, eu te tô do cuidado, corre, mano. Vai! Ih! Tô, tô vindo. Ó, da onde veio esse banco aí? Vai, mano, vai. Minhas coisas, eu não sei, eu não falo pra quem eu vou fazer, não, mano. Eu faço. Aí, tudo mesmo, hein. Bagulho, a fonte é tudo de todo lugar, mano. Aí, tu é bom mesmo, hein, cara. Fortalecer depois, hein. E fortalecer o quê? Traque esse banco aí e volte, mano. Já é, mano. Troca esse banco aí e volte, mano. Ó, fica quieto, mano. Fica quieto, tá aí, mano. Ah, os caras... Eu acho que vão voltar. Não, não. Eu tô tomando aqui. Que isso? Boa, boba, 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 boba. Boa, boba, 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 boba na bataria ali e nem falou comigo. Eu não sou obrigada a falar com você. Cara, tu namora meu irmão e agora você não é obrigado a falar comigo? Pois é, eu namoro seu irmão. Tá certo, tá certo. Seu irmão. Tá certo. Tá parecendo que eu vou fazer o que é contigo? Eu não tô entendendo seus papinhos, essas coisinhas que você tá falando, não. Não, cara, eu só tô falando com você, porra. Você passou e vestiu que nem me viu. Tá nem... É, mas eu não sou obrigada a falar com você, não. Ah, porra. Caraca. Qual foi desses papos aí, cara? Nossa, eu falei que tá tchutchuca, tchutchuca. Você sabe que eu namoro seu irmão, né? Eu senti isso. Por isso que eu vim aqui, cunhada. E por que você tá dando esses papos de maluco aí? Que papo de maluco? Tchutchuca. Tá delicioso. Me respeita, hein? Eu tô te respeitando. Não, eu não tô vendo nada disso. Você não tá me respeitando. Tira a mão de mim. Não, cara, eu não posso mais segurar, não? Você sabe que eu namoro seu irmão, né? Eu sei que tu namora meu irmão. Então não me encosta. Tu acha que eu vou fazer o quê? Eu tô te elogiando. Eu não gosto de elogio. Eu não gosto. Porque meu irmão sempre falou. Sempre elogia a mulher do posse. A mulher do teu amigo. A mulher do teu conhecido. Então você é falar aí. Então ele é meu conhecido. Falar aí. Tá maluco? O quê? É minha sobrinha, pô. Eu ia saber. Tu tá ficando maluco? Eu ia saber que é tua sobrinha? Tu não sabe quem eu sou? Ah, tu não sabe quem tu é, né? Tu não sabe quem tu é, né? Se não... Eu ia saber que ela é tua sobrinha, cara. Vem cá, amor. Eu ia saber que ela é tua sobrinha, chefia. Pô, chefia. Pô, pô. Era pra dar uma moca nele, cara. Na careca desse moleque. Pô, tu tá careca? Pô, é. Aí tava agarrado. Ah. Sai da prisão. Aí tem que ver. Fui gesto da prisão. Depois assim eu puleci no barco. Peguei 30 mil metros assim de profundidade d'água. Depois vim subindo assim. Depois eu peguei uma moto. Ah, vem, vem, vem. Ah. Sai vazado. O que que tu tá falando? O que que tu tá falando, Nilson? A minha história. A tua história. E agora o que eu faço com a minha sobrinha aqui, mano? O que que minha mulher vai falar lá, mano? Eu vou saber. Você já pegou chinelo meu. Já roubou todo mundo. Agora pegou minha sobrinha, mano. Mas tu sabe que eu não bato bem na helé da cuca. É, helé da cuca. Rala, helé da cuca. Rala. Agora. Ganha. Vai. Vai. Maluco. Para de ser doente, pô. Parece doido, pô. Malucão. Ih, caraca. Caraca, cara. Sequestraram ela. Pô, eu vi. Ela tava de cola, mas do nada ela começou a andar. Eu vi ela por um ano, mano. Eu segurei ela. Pulei ela. Tava pulando um muro aí, mano. Ela pulou do muro, tadinha dela. Vai. Vai com ela. Como que tu perdeu ela, mano? Té doida, cara? Me sequestraram a minha filha, cara. Sequestraram? Tô sobrinha. Como que te sequestraram? Pegaram ela do meu colo. Quem pegou ela? Um bebelzinho. Bebelzinho? Sim. Aí tu deu mole pra bebelzinho. Ele correu, pegou minha sobrinha e correu. Logo, minha sobrinha tá maluca, rapá. Só acho que eu vi ela voando aí. Botei um, botei um, aquele bagulho lá de pula-pula, mano. Se ela pular, ela pulou, caiu, tá ligado? Pum, amorteceu. Já pulei, pum. Agarrei ela, pá. Ela tá no meu colo agora. Mas pode ir lá, tranquilidade. Vai lá, meu amor. Vai lá. Vai por aqui, mano. Por aí é dos alemão. Vai por aqui. Ó, ó, ó. Sim, que linda. Alô. Por favor, se que vai voltar, se que vai voltar pra mim. Ó, telefona. Pode trocar, mano. Tem que cantar sozinho, mano. Pode trocar, mano. Tem que pegar o meu... Ó, telefona, se vou pra dizer onde... O quê? Eu não sei não mais viver. Eu não sei não mais viver você. Amor. Quê? Tô louco. Tô louco de amor. Você. Deis, deis. E aí, e aí, e aí? Qual foi, mano? Não tava falando. Qual foi, mano? Aí, lá. Tô precisando de baterista lá, pai. Baterista aonde? Fala alto. Tô precisando de baterista lá, pai. Aonde? Ali na frente ali com os carros não sabem bater, pô. Bater em quem? Fala que eu vou resolver. Baterista. Ah, bagulho de pagode? É. Vou lá. É. Vamos juntos. Eu tô cuidando de você, cara. Minha irmã falou pra cuidar de você. Eu não preciso que você cuide de mim. Claro que precisa. Tem vários caras aí de olho aí. Vários caem aí. E você? Quem é você pra estar falando dos outros? Você também tá aqui, ó. No meu ouvido o tempo todo. Então, todo mundo tá ao ouvido falando que eu tô cuidando de você, pô. Eu não preciso. Não precisa cuidar de mim. Ah, para, pô. Não precisa. Tá te parecendo que a minha faixa? Pelo amor de Deus. Eu não tô falando que a gente gostar, não, pô. Qual foi? Foi? A minha filha quase foi se atestada, cara. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, cara. Pare de ser maluca. O que tá acontecendo que eu tô falando, que a nossa sobrinha quase foi sequestrada? O quê? É, é isso aí. Qual foi? Quem pegou ela? Tu ficou sabendo? Quem pegou ela? Isso, cara. Vem. Foi um bebêzinho, hein? Eu sei. Bebeu, filho? Vamos bora, vamos bora, vamos bora. Bora saber quem é. Nossa irmã que pegou ela. Bora, bora, bora saber quem é. Qual foi tu bagulho? Ih! Que que vai voltar, que vai voltar pra mim. Não tem porquê. Que telefona, que vou pra dizer. Que vou pra dizer. Se eu for, eu não quero mais de amor. Nessa boca no meio já estou bem. Nessa boca tudo fosse tão massa. Não quer saber que hoje eu quero. Nem o quê? Nem de gastar, nem de gastar. Nessa boca não beijar também. Nessa boca eu não fosse tão massa. Se vocês quiserem a parte do vídeo aí. Se vocês quiserem os... Tipo assim. Mais vídeos com mais qualidade. Com as rapaziada, tipo maneira. Deixa o like pra motivar a gente a trazer mais gente, mano. Entendeu? Pra trazer essa rapaziada aqui. Você acha que é fácil? Não é fácil não. Pra ter paciência não é fácil. Vou ficar careca. Tô cabeludo, daqui a pouco eu vou ficar careca, mano. Com o jeito é esse. Olha lá. Como que quer ficar. Ali, de amorzinho. Foca lá. Pega nele. Como que vocês querem aí? Vambora. Não, mas isso tá enrolando muito, pô. Vambora, pô. Ué, eu tô mostrando a realidade pro povo. Porque quando não tá nas câmeras, é uma mozinha que tá. É assim, ó. Para nas câmeras aqui, ó. Ali, ali. Olha lá, olha lá. É assim, ó. E quando tá nas câmeras o cara quer dar de maluco. Então mostra a realidade, rapaziada. Eu tô focado aqui, rapaziada. Aí, valeu, fé. Olha lá. Eu tô assistindo. E aí, tá?